e seis. Conexão FM. Dez e trinta e um. O programa a seguir é de responsabilidade de seus idealizadores. DCDI, DCDI, DCDI. Muito bem, bom dia, bom dia, três corações, bom dia, você que tá em cento e quatro Conexão FM, bom dia, meu amigo Jota, bom dia, minha parceira Ardeni. Bom dia. É, estamos chegando com o nosso terceiro diário dessa segunda-feira, dia vinte e três de maio de dois mil e dezesseis e hoje é dia do que filha? Hoje é dia nacional de defesa das florestas brasileiras, dia de todos os banhos verdes e dia mundial da tartaruga. Dia mundial da tartaruga. Tartaruga ninja? Tartaruga ninja, mas hoje é dia do que também? Da infantaria? Da infantaria. Hoje é bom dia, todos os infantes, tá bom então? Bom dia. Estamos chegando então com o nosso terceiro diário, trazendo agora as manchetes de hoje, vamos lá. Pelotão do Corpo de Bombeiros de Três Corações completo vinte e cinco anos. Em inscrições o cadastro escolar dois mil e dezessete começa o dia treze de junho. Prefeitura promove primeiro festival food truck de três corações. E essa semana, hein? Secretaria de meio ambiente abre inscrições para sarau ambiental. Três corações receberá carreta móvel de mamografia. Olha aí, preste atenção, atenção para abertura de edital de concorrência para boxes no Mercadão Municipal. Inscrições da segunda edição do projeto Oportunidade Jovem já começaram. O Aitec Três Corações prorroga inscrições para cursos profissionalizantes de idiomas. Prefeitura abrirá licitação no próximo dia nove de junho para novos pontos de táxi na cidade. A empresa continua a prestar serviço de iluminação pública na cidade. A solicitação do serviço deve ser feita pelo zero oitocentos. É, e no bate-papo suportivo tem um bairrão solidário. Vamos lá ver se tem informação depois pra você. Aguardem, porque o terceiro diário começa agora. Terceiro diário. Terceiro diário. Nesta segunda-feira, dia vinte de maio, o Corpo de Bombeiros de Três Corações realizou uma solenidade com o apoio da Prefeitura Municipal para comemorar os vinte e cinco anos de fundação do Pelotão Militar dos Bombeiros na cidade. Esse velho presente na solenidade, o comandante do sexto comando operacional dos bombeiros, coronel Hernando e Brandão Davi, subcomandante do nono batalhão de bombeiros militares de Varginha, major Whindersson Alain Moura, comandante da terceira companhia de bombeiros militares de Lavras, tenente Ademir Alenido, é isso mesmo? Da Silva, o comandante do batalhão do comando e serviço da escola de sargento das amas, tenente coronel Leonardo Antônio da Assunção Freitas, também o chefe da décima terceira CSM do Exército Brasileiro, tenente coronel Marcelo Rodrigo dos Santos e o comandante da décima sexta companhia independente da Polícia Militar, tenente coronel Jean Beethoven de Freitas e a secretária municipal de desenvolvimento desenvolvimento econômico, Carina Junqueira Ximenez, representando o prefeito Cláudio Pereira e o presidente da Câmara de Três Corações, Jorge Machado. O evento homenageou os ex-bombeiros, os militares da ativa e parceiros que contribuem com o trabalho da corporação. A repórter Alain Glaucia conversou com o comandante do pelotão do Corpo de Bombeiros de Três Corações, o tenente Adriano de Almeida, que explicou como funcionam as ações do efetivo que trabalha em nossa cidade e atende outras regiões também. Vamos ao quem foram os homenageados nessa festa de aniversário? Bom, primeiramente, bom dia a todos. Fico muito feliz em estar aqui respondendo essas perguntas, sendo entrevistado. Para nós é uma grande honra estarmos comemorando 25 anos. A nossa fração de bombeiros de Três Corações, ela foi inaugurada em Três Corações em 22 de maio de 1991. Hoje completamos 25, hoje não, no domingo completaremos 25 anos e para nós é um grande prazer estarmos presentes aqui, na certeza de que a população confia em nosso trabalho. Esses 25 anos presentes na cidade é sinal de que o nosso trabalho tem resultados e tem contribuído muito para a população de Três Corações. Nós, na ocasião, nós temos diversas personalidades presentes entre autoridades militares e autoridades civis. Estamos homenageando os militares que já trabalharam no pelotão de bombeiros, fizeram parte da nossa história, inclusive três militares ainda estão presentes, ainda estão atuantes, estão completando conosco hoje 25 anos, entre os outros militares que já nos deixaram, ou aposentaram, ou foram transferidos para as outras unidades. Mas para nós é uma grande satisfação. Ainda estamos prestando homenagem a pessoas, personalidades importantes da cidade, que contribuem muito com o nosso trabalho, são parceiros nossos do dia a dia, tanto no decorrer desses 25 anos, como parceiros atuais. Então, para nós é um privilégio muito grande contar com a presença de todas essas pessoas nesse momento tão especial para nós. O pelotão hoje conta com quantos efetivos militares? Hoje nós contamos com um efetivo de 38 militares. Eles são distribuídos em quatro alas, em turnos de 24 horas por 72 horas, além do efetivo que trabalha com a prevenção contra incêndio e pânico e um contingente administrativo. Então, de forma que toda a máquina administrativa e operacional do bombeiro continue trabalhando 24 horas por dia, ininterruptamente. E, tenente, qual foi o número de ocorrência anual aqui que o peletão atende e nesses 25 anos essas ocorrências tenderam a aumentar ou como que é o quadro? Bom, no início da instalação da fração, atendemos em média 2.200 ocorrências. Ao longo dos 25 anos foram cerca de 105 mil atendimentos. Para o ano de 2015 foram 7.300 atendimentos na cidade de Três Corações e região. Lembrando que atendemos a mais dez cidades. Então, essa distribuição dessas ocorrências equivale ao atendimento tanto de Três Corações como as cidades que estão cobertas por nós também. Olha, o IPTU 2016, Imposto Predial Territorial e Urbano, começa a ser cobrado a partir de junho. O valor pode ser pago em cota única com desconto de 10% até o primeiro vencimento, que é dia 8 de junho. O contribuinte que não quiser pagar em cota única pode dividir o valor do IPTU em até seis parcelas fixas sem descontos. O setor de tributação está disponível para dúvidas, refazer cálculos ou parcelamento de dívidas de anos anteriores em até 24 vezes, das nove às dezessete horas, no Centro Administrativo Doutor Astolfo Gazola, na Avenida Brasil, número 225 Jardim América. Quem perder o prazo para o pagamento da guia dentro do vencimento pode tirar a segunda via pelo site www.trêscoracóis.mg.gov.br. Não deixe de pagar seu IPTU em dia, assim você contribui para a arrecadação do município e ajuda a administração municipal a cuidar da cidade e das pessoas. Vem aí mais uma programação cultural para animar e encantar a população tricordiana. O primeiro festival Food Truck de Três Corações, que reunirá a melhor culinária e gastronomia de rua da atualidade. O festival será nos dias vinte e seis de maio, feriado de Corpus Christi, vinte e sete e vinte e oito, de meio-dia às vinte e duas horas, no Jardim América. Pátio em frente à nova Prefeitura, Centro Administrativo Doutor Astolfo Gazola. Então não perca a oportunidade de participar deste evento, que é um sucesso em todo o país. A Prefeitura Municipal irá realizar licitação da modalidade concorrência pública no dia trinta e um de maio, às nove horas e trinta minutos, no departamento de licitação da nova Prefeitura Municipal, para concessão de uso dos espaços do boxes no novo Mercadão. Esta é a segunda licitação para esta finalidade, já que aconteceu uma primeira e restam apenas seis boxes para esta nova concorrência. O valor mínimo do boxe é de mil reais. Nestes espaços poderão ser instalados comércios como uma cafeteria, uma lanchonete, uma padaria ou um sacolão. A permissão de uso é de cinco anos e por lei, após este prazo, terá que acontecer uma nova licitação. Então não esqueça dia trinta e um de maio de dois mil e dezesseis, às nove horas e trinta, endereço Avenida Brasil, número duzentos e vinte e cinco, bairro Jardim América, departamento de licitação. Mais informações no edital que pode ser consultado no site da Prefeitura ou pelo telefone trinta e cinco nove oito quatro zero meia dois dois meia meia. A Secretaria de Educação irá realizar o cadastro escolar para garantia de vagas de alunos do ensino fundamental da rede pública de ensino para o ano de dois mil e dezessete. O cadastro escolar que será unificado na rede pública de ensino é destinado a crianças com seis anos completos ou que irão completar essa idade até o dia trinta de junho de dois mil e dezessete. Jovens que desejam retornar aos estudos para cursar o ensino fundamental. Alunos vindos de outras localidades ou transferidos de escolas particulares. As inscrições verão ser feitas de treze a dezessete de junho de dois mil e dezesseis no Aitec Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais situada na Avenida Aroldo Resende, antiga Avenida Nestlé, trezentos e vinte Jardim Santa Tereza, das oito às dezesseis horas. Os interessados deverão estar munidos dos seguintes documentos. Original e cópia da certidão de nascimento do candidato. Original e cópia da conta de luz recente. Original e cópia do comprovante de escolaridade para alunos transferidos de escolas particulares ou jovens que desejam retornar aos estudos. Pais ou responsáveis que desejam garantir vaga para seu filho devem estar atentos ao pedido de realização do cadastro escolar. Três Corações receberá em junho a carreta móvel de mamografia da Secretaria de Estadual de Saúde. As mamografias têm como público-alvo as mulheres de cinquenta a sessenta e nove anos. Período de funcionamento da carreta vai ser de vinte de junho a vinte e nove de julho. O local vai ser definido. Para agendar os exames as mulheres podem procurar a Ana Paula na Clínica da Mulher no período da tarde a partir do dia primeiro de junho levando a solicitação do pedido de mamografia do SUS, Xerox do RG, cartão do SUS, atualizado e comprovante de endereço. A meta é realizar mais de duas mil mamografias. Serão agendadas cinquenta exames por dia. O novo endereço da Clínica da Mulher é Rua Coronel Alfredo Silva, número cinquenta e sete no centro. Olha só e o projeto Oportunidade Jovem direcionado para capacitação profissional e inclusão no mercado de trabalho de jovens que frequentam os centros de referência de assistência social e de convivência do município está de volta. Em sua segunda edição serão selecionados cem jovens com idades entre quatorze e sete anos para cursarem dois meses de aulas teóricas e práticas sobre rotinas administrativas e todos os subsistemas da administração, contabilidade, informática, departamento pessoal, logística e segurança do trabalho, ações comunitárias com práticas de solidariedade e exercício de cidadania. No segundo mês os alunos irão participar de estágios em empresas e comércios da cidade. As inscrições vão até o dia três de junho. Local de inscrições é no Cras ou Projetos Sociais, Cras um, dois e três, Projeto Renascer, Esperança e Curumim. A seleção é do dia seis ao dezessete de junho. E início do curso dia quatro de julho. Os requisitos para inscrição é ter de quatorze a dezessete anos e estar matriculada em um dos centros de referência de assistência social ou de convivência da Prefeitura de Três Corações. Olha os documentos necessários e obrigatórios. Não serão feitas inscrições faltando documentação. Então anote aí cópia do RG e CPF, cópia do comprovante de endereço, cópia do cartão ou do número de conta bancária em nome do aluno, cópia do cartão Track Tour. Os estudantes selecionados terão os seguintes benefícios. Uma cesta básica, uma bolsa no valor de duzentos reais, uniforme, lanche e transporte. Mais informações, procure o projeto social mais próximo de sua residência. Foram prorrogadas até o dia vinte e sete de maio as inscrições para cursos de idiomas e profissionalizantes gratuitos no polo da Universidade Aberta e integrada de Minas Gerais, o Aitec de Três Corações. Você deve fazer o cadastro virtual pelo site e depois confirmá-lo pessoalmente nas unidades. Ainda restam cento e vinte vagas. Os alunos podem optar por seis cursos profissionalizantes e dois idiomas entre desenhista de produtos gráficos, analista de mídias sociais, desenvolvedor de jogos eletrônicos, programador de dispositivos móveis, programador web, programador de sistemas, além de inglês e espanhol. Agora, os alunos do nono ano do ensino fundamental também podem se inscrever. O endereço do Aitec Três Corações é Avenida Aroldo Rezende, número 320, no Santa Tereza, rua principal, próximo ao GF Supermercados. O telefone de contato do Aitec, é o trinta e cinco três dois três cinco dois cinco quatro dois. Olha, mande sua pergunta, dúvida ou sugestão para o programa Boca no Trombone. Você pode enviar através da página do Facebook Cláudio Pereira ou ainda pelo WhatsApp trinta e cinco nove oito quatro três três zero meia três dois. E no próximo dia nove de junho, a Prefeitura de Três Corações abrirá às nove e trinta horas no Centro Administração Doutor Administrativo Doutor Astolfo Gazola a licitação para novas concessões de pontos de táxi na cidade. As vagas oferecidas serão para carros convencionais e carros adaptados ou acessíveis. Os locais onde deverão funcionar as novas concessões serão. Santa Tereza na Avenida Aroldo Resende Antiga Avenida Nestlé e estádio Elia Zerbex Praça dos Servidores. Nova Prefeitura Avenida Canadá. Antiga Prefeitura Rua Coronel Alfredo Silva. Olha os detalhes poderão ser conferidos no edital divulgado no site da Prefeitura. www.trêscoracóis.mg.gov.br As dúvidas poderão ser tiradas no setor de licitação no prédio da nova prefeitura, de segunda a sexta, de oito às dezoito horas. Olha, no dia dez de junho, a Secretaria do Meio Ambiente irá realizar um sarau ambiental, com o objetivo de fazer um tributo ao meio ambiente. Essa iniciativa tem o objetivo de unir todas as tribos e comunidades por um meio ambiente de qualidade. As inscrições estão abertas para quem quiser participar e recitar poesias, cantar ou tocar. As inscrições podem ser feitas através do formulário no site da Prefeitura, www.trêscoracóis.mg.gov.br Mais informações pelo telefone 35 3691-1102. Olha, não esqueça, se você tiver algum problema com a iluminação pública, poste caído, como é que fala? Lâmpada queimada, tudo esse tipo de coisa. Lâmpada acesa durante o dia, onde tem que ficar apagada e de noite acender, você pode ligar para o 0800 1539, que é a empresa Celti Engenharia, vai te atender. Agora nós vamos para o intervalo e voltamos com o bate-papo esportivo. Muito bem. DC Diário, DC Diário, DC Diário, Bate-Papo Esportivo Conexão FM Não deixe a água acumular, faça a sua parte para ajudar. Jogue no lixo embalagens, garrafas e potes, vamos todos colaborar. Cuidado com água nas lajes e nos pratinhos de plantas também. Todos os dias tem que combater para o mosquito da dengue não se dar bem. A dengue pode pegar, a dengue pode patar. Se deixar a água parada esperando o mosquito, ela pode pegar. Não esqueça a caixa d'água, se a tampa adequada não vá vacilar. Dengue é coisa séria, pode até matar. Por isso, cuidado para não te pegar. Em caso de suspeita de dengue, procure um serviço de saúde. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Agora é Três Corações contra a Dengue. Uma campanha da Prefeitura de Três Corações. Cuidando da cidade, cuidando das pessoas. A Prefeitura de Três Corações irá realizar a licitação para novas concessões para prestação do serviço de transporte por táxi em nosso município. Os participantes serão avaliados pela melhor técnica e deverão oferecer veículos convencionais e acessíveis. A concorrência será dia 9 de junho, às 9h30, no setor de licitação, situado no prédio da nova Prefeitura. Prefeitura, Avenida Brasil, 225 Jardim América. Vem aí, o primeiro festival de food truck de Três Corações. De 26 a 28 de maio, das 12 às 22 horas, na nova Prefeitura. Jardim América, o melhor e maior encontro de gastronomia de rua. E de sobremesa, animadíssimos shows. Dia 26, Bruno Henrique. Dia 27, Felipe Souza e Fernando. Dia 28, Le Cambada. Não percam, essa festa vai dar água na boca. Primeiro food truck de Três Corações. Uma realização, Prefeitura de Três Corações e Promonde. Apoio Unicor, Espaço Saúde, Chaferia Kramer e GF Supermercados. Conexão FM. 10h49 por aqui. Bate-parco esportivo. Vamos. Muito bem, nosso bate-parco esportivo. Lembrando que o Flamengo perdeu pro Grêmio ontem de 1 a 0. Deixa eu ver quem mais. O Atlético Mineiro ganhou, perdeu, sei lá. O Cruzeiro empacou. O Internacional... O Flamengo empacou com o Grêmio. Isso. Não, o Flamengo perdeu pro Grêmio ontem. O Atlético Mineiro jogou com quem? Não lembro. O Corinthians perdeu. Você sabe que o Alain Mineiro, que era do Corinthians, que era de Três Corações, agora vem pro América Mineiro. Parece que ele apresenta hoje já lá em Belo Horizonte, viu? Tá vendo? O Corinthians perdeu um grande jogador, que é o Alain Mineiro. Bem feito. Agora vai começar a perder tudo lá. Tomara que o Tite perde. Mas vamos voltar aqui pro nosso Bairrão Solidário, que começou aí na última sexta-feira, dia 10 de maio. Já estamos com 20 e tanto já. Vamos lá. Vamos lá. Bairrão Solidário é a competição que agora tá no mata-mata. Vamos lá. Já estão classificados para a próxima fase os times Monte Alegre, Vila Lima, Vila Melo, Parque Jussara, Coab e Jardim Paraíso. Hoje tem jogo segunda-feira, hein? Às 19h30, Monte Alegre, Vila Melo e... Às 20h30, Parque Jussara e Vila Lima. Muito bem, então. Foi aí o nosso bate-papo esportivo de hoje. Meu Flamengo mais uma vez, como diz o outro. Saudações tricolores. Ah, sai fora que saudação desse Grêmio. Eu gosto, a única coisa que eu gosto do Grêmio, pra mim é um dos hinos mais bonito. A camisa também. Não, só o hino. Então tá, vambora aí, que agora a gente vai falar de vagas do Cine, pra você que tá procurando uma oportunidade no mercado de trabalho. Confira agora com a gente. Vai, Adélia. Professor de Educação Física, mecânico de motor estacionários, assistente de balcão, instalador de antena de internet, lavador de caminhão em geral, tratorista, recepcionista e camareira. Olha, mais informações você pode obter no Cine de Três Corações, Avenida Deputado Renata Zeredo, número duzentos e vinte e dois, com o telefone três meia nove e onze sessenta e quatro. E tá chegando agora o nosso momento. Alô! Só que as parmas, é isso? Eu gosto demais, eu gosto demais de vocês. Vamos lá, quem tá fazendo aniversário nessa data hoje, dia vinte e três de maio. Fala pra mim, Adélia. Luzia Joelma da Silva Caetano, da Secretaria de Saúde. Beleza. A Tânia Maria Chaves, também da Secretaria de Saúde. Alfredo Antônio dos Reis, da CEPLAN. Alexandre de Rezende Alves, da SEDEC. Odilza Maria Gonçalves Padilha, da SEDUC. E Maria Isabel Arantes Pereira. Nossa, Odilza é a esposa do Márcio Padilha, que trabalhava lá no... Me chamam no Jornal 3. Tá certo, um abraço aí pra Odilza. É, Odilza é a prima da minha esposa. É, é. Então hoje vai ter festa lá no meu AP, segunda-feira. Gente, um abraço a todos vocês, parabéns, parabéns, felicidades, muita paz, muito amor. E também aos nossos ouvintes aqui do nosso grandioso Jota, que tá fazendo aniversário hoje. Pessoal, entre os corações, um beijo grande. Receba um abraço meu, carinhoso Bugil. E dar bem. Tá vendo a dupla ser da mesa agora já. E tem o Jota e tem o Gambas, que é o Gambas, que é o nosso produtor. Tá apaixonado. O nosso amigo Luizinho agora, o Gambas, tá perguntando pra mim se eu posso passar alguns perfumes pra ele, que agora ele tá andando perfumado. É, tá cuidando da pele. O negócio tá bom. É, tá bem. O meu é merecido, tá certo. É um dia, meu filho. Ó, se você não tem sogra, um dia você vai ter. Pode ter certeza. Chegou a tua hora, meu amigo. Um abraço, beijo, tchau. DC Diário. DC Diário. DC Diário. Conexão. FM. Existe uma doença aguda e perigosa. O mosquito é o responsável pela sua transmissão. É o dengue, é o dengue. É uma doença horrorosa. Só nos livraremos dela com a nossa união. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção. E combate o mais danado, perigoso, endiabrado, infecto, calamitoso, o dengoso mosquitão. Retire pinhos velhos, latas e garrafas. Não deixe a água parada, descoberta, isso é maleza. A fêmea do mosquito bota ovos nessas águas. Acabe com isso, fazendo muita limpeza. Recicle, recicle, recicle o lixo. Trabalhe na prevenção. E combate o mais danado, perigoso, endiabrado, infecto, calamitoso, o dengoso mosquitão. Mas se você tiver a pele manchada, dor no corpo, na cabeça, aquela febre danada. Não fique em casa, não tome remédio à toa. Vá ao posto de saúde e fique logo numa boa. A Prefeitura de Três Corações irá realizar a licitação para novas concessões para prestação do serviço de transporte por táxi em nosso município. Os participantes serão avaliados pela melhor técnica e deverão oferecer veículos convencionais e acessíveis. A concorrência será dia 9 de junho, às 9h30, no setor de licitação, situado no prédio da Nova Prefeitura. Avenida Brasil, 225 Jardim América. Vem aí, o primeiro festival de food truck de Três Corações, de 26 a 28 de maio, das 12 às 22 horas, na Nova Prefeitura. Jardim América, o melhor e maior encontro de gastronomia de rua. E de sobremesa, animadíssimos shows. Dia 26, Bruno Henrique. Dia 27, Felipe Souza e Fernando. Dia 28, Lê Cambada. Não percam, essa festa vai dar água na boca. Primeiro food truck de Três Corações. Uma realização Prefeitura de Três Corações e Promonde. Apoio Unicor, Espaço Saúde, Chopperia Kramer e GF Supermercados. Conexão FM.